Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. Põe a freios, alíne a modéria, da discórdia evitando a paixão, que nos leve o olhar e o defenda da vaidade e de toda ilusão. Sejam puros os seres no íntimo, dominando os instintos do mal, evitemos o orgulho reverendo, empoderando o impulso carnal. Para que no final deste dia, quando a noite em seu curso voltar, abestes mentes e puros possamos sua glória e louvores cantar. Glória ao Pai e ao Seu origem, e ao Espírito Santo também, suba os três do novo ano do universo, hoje e sempre, nos séculos, amém. Glória ao Pai e ao Seu origem, e ao Seu origem, e ao Seu origem, e ao Seu origem. Glória ao Pai e ao Seu origem, e ao Seu origem, e ao Seu origem. Glória ao Pai e ao Seu origem, 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 e ao Seu origem O coração se comprime e eu pego, eu me lembro dos dias de outrora e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, oh terra sedenta e sem água, escutai-me depressa, Senhor, o Espírito em mim desfalece. Não escondais vossa frase de mim, se o quiseres já posso contar-me, entre aqueles que descem a cor, faze-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a vossa é a minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor, vossa vontade se vai me acumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor, consertai e renovai minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vosso Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Vosso Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Alegrai-nos com o ciente. E exultai por sua causa. Todos vós que há mais. Tomai parte no seu júbilo. Todos vós que há lamentais. Poderei alimentar-vos, saciar-vos com fatura, com seu leite que consona. Podereis deliciar-vos nas riquezas de sua glória. Pois assim fala o Senhor. Pois assim fala o Senhor. Vou fazer correr a paz para ela com o rio. E as riquezas das nações, qual torrente a transbordar. Vós sereis amamentados e ao colo carregados e afagados com carícias. Como a mãe consola o filho. Como a mãe consola o filho, ensinando consolados. Tudo isso vós vereis. E os vossos corações de alegria pulsarão. Vossos membros, como plantas, tomarão novo vigor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor vai fazer correr a paz como um rio. Para a nova ciência. O Senhor vai fazer correr a paz como um rio. Cantai ao nosso Deus. Porque é suave. Louvai o Senhor Deus porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém. E os dispersos de Israel junto de novo. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas. E chama cada uma por seu nome. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes. Mas dobra até o chão os que são ímpios. Pintoai, cantai a Deus ação de graças. Tocai para o Senhor em vossas arpas. Ele reveste todo o céu com tensas nuvens. E a chuva para a terra Ele prepara. Faz crescer a verde elva sobre os montes. E as plantas que são úteis para o homem. Ele dá aos animais seu alimento. E ao corvo e aos seus filhotes que o invocam. Não é a força do cavalo que lhe agrada. Nem se deleita com os músculos do homem. Mas agradam ao Senhor os que o respeitam. Os que confiam esperando em seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantai ao nosso Deus. Porque é suave. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua livre vontade. Mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Amém. 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 Vós sois a nossa vida. Bendito sejais, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na vossa misericórdia nos fizestes renascer para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Senhor, vós sois a nossa vida. Vós, que em Cristo renovastes o homem, criado a vossa imagem, tordai-nos semelhantes à imagem do vosso Filho. Senhor, vós sois a nossa vida. Derramai em nossos corações, feridos pelo ódio e pela inveja, a caridade do Espírito Santo. Senhor, vós sois a nossa vida. Dai trabalho aos desempregados, alimento aos famintos, alegria aos tristes, e a toda a humanidade graça e salvação. Senhor, vós sois a nossa vida. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Atenção e vínculo de um nome do Céu. Atenção e vínculo de um nome do Céu. E a dor nunca estua, sim, muito em céu e em terra. Pane nosso cotidiano, da nobis oriei. Pane nosso cotidiano, da nobis oriei, sim, muito em nós, imitimos. Pane nosso cotidiano, da nobis oriei, sim, muito em terra, sim, muito em terra, sim, muito em terra, sim, muito em terra. Pane nosso cotidiano, da nobis oriei. 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 Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.